Música Estamos de volta com o Taroba Rural deste fim de semana, domingão, gostoso, agradável para você tomar um chimarrão Verdelândia. Não tem Verdelândia aí na cidade onde você mora? Ah, não pode? Então, ó, o telefone está aqui no seu vídeo, tá? Liga, manda mensagem, fala com a equipe da Verdelândia, registra aí que você também quer e que perto de você não tem. Mas procura bem primeiro, tá? Porque tem em todo canto desse Paranazão e do sul do Brasil e para outros lugares do Brasil também. Então procura, mas se mesmo não tiver, você pode entrar em contato com eles, fazer inclusive o seu pedido, tá? Porque eles vendem também pela internet, é modernidade, a Verdelândia está por dentro também de tudo que está acontecendo aí e está se modernizando para que você possa ser muito bem atendido. Verdelândia é excelente para agradar o paladar de toda a sua família. Já falei que tem diversos tipos de ervas e também sabores de tererê. Então é só você escolher e ficar feliz da vida com Verdelândia. Já aumentou o preço do diesel aí na sua cidade? Você, produtor rural, deve estar com o estoque aí até abastecido, que agora é o período da safra, né? De plantar, mas se prepara que quando você vai encher o tanque de novo, quando você for abastecer aí na sua propriedade, os caminhões, os tratores, a coletadeira, pode levar um susto porque teve novo reajuste. E em menos de 24 horas após o presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna, em coletiva de imprensa, afirmar que a empresa não é vilã dos preços de combustível, a estatal reajustou o valor do óleo diesel em suas refinarias em 0,25 centavos o litro. A nova alta mobilizou o setor de cargas e transportes no Brasil. A gente está batendo na tecla aí desde o dia 1º, desde o início do ano, 1º de fevereiro, que a gente vem alertando, falando com a categoria que ia aumentar esses combustíveis e o pessoal sempre dando chance para o governo, o governo vai resolver, o governo vai resolver. Foi trocado o presidente da Petrobras na promessa que ia resolver essa situação, sendo que de lá para cá já houve vários aumentos e não temos nenhum argumento sobre essas questões da parte do governo. Simplesmente eles acham que a situação está boa e acho que está defasado, como o presidente da Petrobras falou, em rede nacional, que o preço está defasado agora. Calma aí, defasado com o quê? O presidente do Sindicato das Empresas Transportadoras de Combustível e Derivados do Petróleo de Minas Gerais, Sinditanque, avalia que a alta é insustentável para o setor. O óleo diesel hoje representa mais de 60% nos fretes. A categoria não aguenta mais essa situação. Nenhuma categoria de transporte consegue pagar as suas dívidas, as suas contas, devido ao preço absurdo que está o óleo diesel. Um governo fica jogando para o lado do outro, o governo federal joga para o lado do estadual e o estadual joga para o governo federal. Esse novo reajuste deve levar à atualização do piso mínimo do frete rodoviário, uma das pautas levantadas desde fevereiro pela categoria. De acordo com a legislação, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, tem de reajustar a tabela do frete a cada seis meses ou quando a variação do preço do diesel for igual ou superior a 10%. O cálculo inclui os ajustes do preço do óleo diesel feitos desde 1º de março pela Petrobras, que não foi incluído na atualização posterior da NTT até hoje. Desde lá, foram oito ajustes consecutivos, sendo cinco de alta e três de queda, totalizando a variação de incremento de 17,1% no valor do óleo fóssil. Uma defasagem de até 13% do piso mínimo de frete, aonde que nossas leis que nós ganhamos lá em 2018, até hoje, elas não são respeitadas. Temos o ministro do transporte, o ministro da infraestrutura, o ministro da Recisa, onde que ele não apoia o piso mínimo e, com isso, a categoria perde muito com a palavra, a decisão do ministro, nas nossas reuniões, lá antes da pandemia, que a gente fazia reunião com ele, que hoje eu já não sento mais na mesa com ele, ele tirou várias lideranças dos caminhoneiros que lutavam pela categoria e, de lá para cá, ele é contra o piso e, com isso, está massacrando muito a nossa categoria aqui na ponta. O presidente do Conselho Nacional do Transporte Rodoaviário de Cargas considera que um reajuste no piso mínimo deve ser feito pela NTT de imediato. Isso daí é uma lei. A responsabilidade de aumentar é eles que têm que aumentar. Não é viário para nós ter que cobrar dos órgãos competentes fazer seu trabalho. Eles que têm por obrigação, automaticamente, já largar esses aumentos e ir no diário oficial e fazer chegar na ponta. Eles que têm que fazer. Então, isso daí é obrigação deles. A chuva até a última sexta-feira ainda foi uniforme em boa parte do estado do Paraná. Na região de Cascavel, Toledo, também foi assim. Agora, onde pegou, o produtor não quer saber de ficar parado. Está todo vapor na lavoura. E aqueles que sabem que a chuva vai vir com mais intensidade também nos próximos dias, aproveitou para plantar no seco. Eu vou conversar agora com o Adriano, ele é da região de Sé de Alvorada e aqui foi uma das regiões privilegiadas, né, Adriano? Porque teve chuva já até na semana passada, vocês já conseguiram plantar parte do soja, até já nasceu, já está crescido e aqui estão terminando agora mais uma parte. É, estamos finalizando o plantio da soja 21, 22. Esse ainda está sendo o período ideal para o plantio esse ano? Porque o ano passado o plantio foi um pouco mais tarde, né? É, agora nós estamos na melhor janela. Esse ano estamos plantando dentro da janela ideal. Qual é a área que esse ano está destinada na sua propriedade para soja e para milho? Bom, para soja nós vamos plantar 190 alqueires e 44 de milho. Tem uma parte que a gente vai plantar mais tarde para semente, mais 15 alqueires de soja. A parte que já foi plantada com a outra chuva está crescendo bem, está bonito, está tudo certo com a lavoura? Sim, está excelente, excelente. A arrancada desse ano está excelente. Estamos muito contentes, a chuva veio a contento, ficou bem plantado, nasceu bem, está muito bom. Como que está a expectativa para esse ano? A gente tem ouvido falar que, segundo os meteorologistas, a preocupação é, digamos, lá para o mês de dezembro, chuvas de maneira mais isoladas também. Como que fica a cabeça do produtor sabendo que há essas previsões para chuva não tão boa, digamos assim, para essa safra de verão também? É, a nossa atividade é uma atividade a céu aberto, então você tem que prever, quando seleciona a semente, quando você compra a semente, já uma semente, uma variedade que tenha tolerância à estiagem, a irregularidades. Então a gente, esse ano, fez o dever de casa certinho, plantamos as variedades certas na hora certa. Em relação ao preço da soja e do milho, esse ano as duas estão bastante convidativas? Sim, o milho está deixando um faturamento melhor, só que os custos também já, todos eles chegaram. Soja também, expectativa boa lá na hora da colheita? Sim, a expectativa é boa, a gente até travou já uma parte, né? É boa a expectativa, sim, deixa uma margem de lucro esse ano. Chegou a fazer contrato a média de quanto? R$ 155,00 aqui. E a chuva voltou! Que maravilha, né? Na região de Cascavel, chove e bem, desde a última sexta-feira, madrugada de quinta, em algumas regiões, né? Hoje também o dia deve permanecer nublado com chuva. Temperatura mínima em Cascavel hoje de 14 graus, máxima de 18. Veja que segunda e terça caem ainda mais a temperatura mínima, 9 graus, mas também as máximas se mantêm. Entre 19 e 23, quarta, sobe mais, faz mais calor. E tem possibilidade de pancadas de chuva durante terça, quarta também. Em Guaíra, hoje também deve ser um dia nublado com chuva, 17 graus de mínima, máxima de 22 graus. Segunda, terça e quarta, situação semelhante. Possibilidade de pancadas de chuva. Em Francisco Beltrão, hoje mínima de 13, mais friozinho por lá, e máxima de 21 graus também, com o dia parcialmente nublado e com chuva. Terça, quarta e também amanhã, nós devemos ter pancadas de chuva isoladas. Na região de Guarapuava, hoje mínima de 15, máxima de 20 graus, também com chuva durante o dia. Amanhã, mínima de 14, máxima de 23. Terça e quarta-feira, pode chover a qualquer hora do dia, com o céu parcialmente nublado. Quer ter mais rentabilidade na sua máquina agrícola e ainda gastar menos combustível? Só tem um jeito, você entrar em contato com a equipe da Engie Diesel. Vamos lá, estamos aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri